. Senhoras e senhores, autoridades e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet, uma boa noite. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para a entrega da Comenda Referencial de Ética e Cidadania. Criada em 2012, a comenda é concedida a personalidades sorocabanas que se tornam referência social por suas atitudes de bravura nos campos da ética e cidadania. Nesta noite, será agraciada com honraria a senhora Benedita Silva de Toledo Alves, carinhosamente também conhecida como Dona Benê, pelos relevantes serviços prestados junto à comunidade negra em Sorocaba. O projeto de indicação para a concessão da referenda comenda é de autoria do segundo secretário da mesa diretora e também presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Defesa de Proteção dos Animais dessa Casa de Leis, vereador João Donizete Silvestre, que convidamos para presidir a mesa de honra desta sessão solene. Convidamos para compor a mesa de honra o secretário de Cultura e Turismo do município de Sorocaba, a senhora Wellington Kermes. A cofundadora do Quilombinho, Marilda Aparecida Corrêa. E o cofundador do Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito, senhor Darcy Timóteo de Oliveira. A ascensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares e para ocupar estes lugares nós convidamos o senhor João Benedito da Silva Alves, o senhor João Benedito da Silva Alves, o senhor Luiz Eduardo dos Santos, acompanhado da senhora Morgana Matoso, as netas da homenageada Luisa Alves e Júlia, também os netos João Paulo da Silva Alves e o Luiz Felipe Alves. Ainda também, fazendo a composição desta mesa estendida, a amiga da homenageada, a senhora Júlia Tiguais. O professor Ademir Barros dos Santos, que também é amigo da homenageada desta noite. Convidamos também para compor a mesa estendida desta sessão solene, o coordenador de Igualdade Racial da Prefeitura de Sorocaba, o senhor Maurício Barisson. A coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, a professora Ana Maria Souza Mendes. A presidente do Bomones, senhora Mazé Lima. O presidente da Irmandade de São Benedito da Paróquia do Bom Jesus dos Aflitos, o senhor Carlos Eduardo, acompanhado da senhora Raquel Bisco. A vice-presidente do Negro em Sorocaba, a senhora Drica Martim. A representante do Movimento Negro em Sorocaba e também oradora desta noite, a senhora Mila de Paula. E as representantes do Núcleo Feminino do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, a senhora Rogéria Pregno Lato, acompanhado de Tereza Timóteo. A senhora Tereza Timóteo. A senhora Tereza Timóteo. Neste momento, receberemos de pé a homenageada desta noite. Quem entra no plenário, a senhora Benedita Silva de Toledo Alves, acompanhada do senhor C. Hélio Tavares. A senhora Tereza Timóteo. Ainda em posição de respeito, convidamos todos para acompanhar a execução do hino nacional. Ainda em posição de respeito, convidamos todos para acompanhar a execução do hino nacional. Ainda em posição de respeito, convidamos todos para acompanhar a execução do hino nacional. Ainda em posição de respeito, convidamos todos para acompanhar a execução do hino nacional. Ainda em posição de respeito, convidamos todos para acompanhar o hino nacional. Ainda em posição de respeito, 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 Ouviremos agora uma breve apresentação com os familiares da homenageada. Ainda em posição de respeito, Ainda em posição de respeito, Ainda em posição de respeito, Sou negro sim, Não tenho vergonha não, Desde a abolição, Desde a abolição, Que eu luto, Sou negro sim, Não tenho vergonha não, Desde a abolição, Que eu luto, Luz, 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 Vá e diga a eles que a cor da pele é linda demais. Vá e diga a eles que a cor da pele é linda demais. Contra a opressão e o desnível social, a discriminação geral, sou negro sim, não tenho vergonha não, desde a abolição que eu luto. Sou negro sim. Muito obrigado a vocês. É sempre bom. É sempre bom ter música dentro dessa casa. E, nesse momento, ouviremos as palavras da representante do movimento negro em Sorocaba, senhora Mila de Paula. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar aqui, nesse momento, podendo compartilhar com vocês, nessa homenagem, né, à dona Beni. E também pelo dia, pelo significado dessa data, né, dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, por que dessa data. A partir de 1992, em Santo Domingo, República Dominicana, houve uma realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Disso surgiu a criação da rede de mulheres e a definição do dia 25 de julho como o dia da mulher afro-latino-americana e caribenha. No Brasil, a Lei nº 12.987, barra 14, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff como o dia nacional de Tereza de Benguela e da mulher negra. Tereza de Benguela foi uma líder do quilombo. Viveu durante o século XVIII. Com a morte do companheiro dela, Tereza assumiu o quilombo e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 1770, quando o quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho e a população de 79 negros e 30 índios foram mortas ou aprisionadas. Essa rede de mulheres visava a criação de políticas públicas que beneficiassem melhorias na condição de vida das mulheres negras. No imaginário social, está arraigada a ideia de que nós, negros, devemos ocupar somente funções de baixa remuneração e que desejam pouca escolaridade. Quando se trata das mulheres negras, espera que o nosso lugar seja o de empregada doméstica, da faxineira dos serviços gerais, da babá, da catadora de papel e etc. Quando se é negro, é evidente que não se pode ser outra coisa, a não ser pobre. Não será humilhado, porque a questão central é a humilhação cotidiana. Ninguém escapa, não importa que fique rico. O racismo é o que também afirma Angela Davis, e ela vai além. Segundo a intelectual negra norte-americana, sempre haverá alguém para nos chamar de macaca ou macaco. Desde a eternidade, os brancos sabem que nenhum outro xingamento fere de maneira tão profunda a nossa alma e a nossa dignidade. O racismo é uma chaga da humanidade. Dificilmente as manifestações racistas serão estipadas por completo. Em função disso, Angela nos encoraja a concentrar todos os nossos esforços no combate ao racismo institucional. É o racismo institucional que cria mecanismos para a construção de imagens que nos depreciam e inferiorizam. É ele que emburra a população negra para a pobreza e para a miséria. No Brasil, a pobreza tem cor. A pobreza é negra. E o racismo institucional que impede que os crimes de racismo sejam punidos também. E é ele também que impõe à população negra os maiores índices de analfabetismo e evasão escolar. É o racismo institucional que autoriza a polícia a executar jovens negros com tiros de fuzil na cabeça, na nuca, nas costas. É o racismo institucional que faz com que as mulheres negras sejam as maiores vítimas da mortalidade materna. É o racismo institucional que alija, ou seja, elimina os negros dos espaços de poder. É o racismo institucional que é o nosso maior inimigo. E é contra ele que devemos lutar. A recente aprovação da política de cotas na Unicamp e na USP evidencia que estamos no caminho certo. E na cidade de Sorocaba, nós temos muitos movimentos liderados por grandes mulheres negras com o intuito de melhorar a condição de vida e que o negro seja reconhecido como pessoa, como um ser capaz. Não é a cor da nossa pele que define se eu posso ou não posso fazer. E o nosso país precisa aprender a nos olharmos assim, como pessoas de capacidade. E por falar em pessoas de capacidade, nós temos aqui a nossa representante de hoje, e homenageada, a professora Bene. Nasceu Benedita Silva de Toledo Alves, nascida na fazenda do Engenho d'Água, em Porto Feliz, sendo filha de Júlio de Toledo e Maria José da Silva. Júlio viveu com seus pais até os quatro anos, quando, no falecimento de sua mãe, Dona Bene foi morar com seus padrinhos, Cândida e Joaquim, os quais a trataram com muito, muito carinho. Firmaram pela educação em todos os sentidos. Tanto é que Dona Bene tinha um problema respiratório, e por isso, às vezes, ela era impedida de brincar, como as outras crianças de correr e pular. Então, ela se dedicou mais às brincadeiras de boneca, de casinha, e despertou o gosto pela leitura. Esse gosto pela leitura fez dela uma das alunas exemplares da sala de aula. A sua primeira professora, Dona Hermínia, lhe deu o apelido de mascote. Por ela ser menorzinha, e está sempre pronta para tudo, para atender as conquistas. Sempre muito bem-quista pelos seus amigos de escola, pelos seus professores, pois ela ganhou a fama de boa aluna. Na adolescência, conheceu seu futuro marido, na praça da cidade, no chamado cortejo, onde as meninas brancas e ricas davam volta no meio da praça. E as meninas, pobres e negras, subiam e desciam no meio da rua, porque, naquela época, era impedido da mistura. Até por flete era impedido a mistura. Então, era delimitado o espaço dos negros e pobres e o espaço dos brancos e ricos. E foi nessas subidas e descidas que ela conheceu o senhor Benedito, que futuramente veio a ser seu esposo. Entre namoros escondidos, porque ela contava com 14, 15 anos nessa época, de namoro eles ficaram sete anos e meio ao todo. E ela continuou seus estudos. Na época da dona Beni, o curso normal que formava os professores da época, eles eram pagos. Era como se fosse metade de um salário mínimo. Então, pagava-se ou no final do primeiro semestre e o outro no final do segundo semestre, e quem podia pagava anualmente. Justamente nessa época, sua maior incentiva vadora, que era sua mamãe, veio a falecer. E daí a dona Beni falou, e agora? Ela que custeava as despesas. O que a dona Beni fez? Ela começou a fazer trabalho para os seus amigos e parentes de escola. Então, era um caderno de escola, de desenho, era uma lição de matemática, era um projeto disso, era uma pesquisa daquilo. E, com isso, a dona Beni continuou custeando seus estudos e veio a se formar, a nossa querida professora. O amor pela profissão fez a dona Beni ter esta postura que ela tem hoje. Vai fazer, faça o melhor. Ela cobrou isso dos filhos, cobrou do neto, não cobrou da gente, que é amigo, mas, pela atitude dela, nós aprendemos. Ou faça bem feito, ou caia fora. Então, aos 22 anos, dona Benedita e senhor Benedito se casaram. Ela, então, formada professora, ele contador, foram morar em Boituva. E, em Boituva, ela lecionou em várias escolas. Um ano depois dessa união, nasceu a Rosângela Alves, um ano e meio depois, o João Benedito. E ela começou a criar a sua família e atrelar. Família e trabalho. Depois vieram os outros filhos. Vem a Regina. Daí ela teve mais uma menina, que ela deu o nome de Janaína, mas, infelizmente, Janaína não ficou entre a gente. Na sequência, ela adotou Joelso, Joilso, Josiane, Paula, Cristiane. Ao todo, nove filhos. Como disse dona Benedita, onde come um, come dez. O coração dela é para isso. A dona Benedita é uma pessoa que veio ao mundo para servir. E nós que a conhecemos, sabemos que ela faz isso bem. Porque a primeira coisa dela, a preocupação com o outro. Todos são filhos, mesmo que não tenha nascido do seu ventre. Ela conseguiu educá-los e amá-los e apresentá-los a nós como filhos verdadeiros. Essa é uma da primeira missão da dona Beni. A segunda missão, ela desenvolveu ao longo da sua carreira, sendo professora. E lembra o lema? Faça o melhor. Faça direito. E a dona Beni levou isso para a sala de aula. Ela falava assim, nas escolas que eu trabalho, que eu atuo, não vai ter professora melhor que eu, pode ter igual. Melhor não. E ela, com muito carinho, ela cuidou dos filhos, até na educação. Porque a primeira série, ela fazia questão de alfabetizar seus filhos. Porque ela falou assim, aí eu dou o primeiro passo. E quando ia entregar para a série seguinte, ela procurava uma professora à altura para confiar os seus filhos a ele. Dona Beni, a senhora é um exemplo de vida. Ai de nós, se não bebemos da sua água e aprendemos como caminhar. Em 1990, depois de uma longa história de vida construída, ela casou com o seu Hélio Tavares, seu companheiro de luta, de batalha, de ideias, de criação e continuidade dos filhos e netos. E também é a maior incentivadora do projeto Quilombinho, quando começou era projeto, Quilombinho. É ela que puxou a orelha de Marilda e Rosângela. Vocês vão. Ah, mãe, não está dando certo. Era essa fala da rua, né? Ah, mas não sei, mas não temos isso. Vamos procurar com fulano. E a Dona Beni falou, não, não tem que procurar com ninguém. Vocês duas não começaram? Vocês vão dar conta. Vai. E mais comida para dar para essas crianças? Sei lá, faz uma vaquinha, pega 10 reais de um, vai para a feira, o outro junta com cinco. Vamos lá, tira dinheiro da minha conta. e a gente vai manter essas crianças aqui porque nós queremos o melhor para a nossa sociedade. Que as crianças saibam da sua história, de onde vieram e que saibam para onde vão. Dona Benedita, a senhora é a minha lição de vida e eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado um pouquinho da tua vida com essa plateia maravilhosa. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Mila de Paula, pelas suas palavras. E nós ouviremos também o senhor secretário municipal de Cultura e Turismo de Sorocaba, o senhor Weriton Kermes. Boa noite a todos e a todas. Que alegria, que satisfação ver uma casa como essa fazendo o reconhecimento, não só o reconhecimento dessa mulher, desse exemplo que é a dona Beni, mas também fazendo o reconhecimento da mulher negra. Essa data, que é uma data que a Mila nos deu uma aula agora, que muitas dessas informações a gente às vezes não busca, não tem essas informações, mas informações muito importantes para a gente entender um pouquinho mais a luta. A luta para que se a conscientização cada vez mais possa estar presente. Esse momento onde o vereador João Donizete abre esse espaço, eu entendo que é de uma importância imensa, até porque todo e qualquer espaço onde a negritude possa se manifestar, se fazer presente, tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, e, acima de tudo, tem que ser aproveitado. Então, parabéns, João Donizete, eu acho que essa proposta, essa iniciativa, é o que faz a gente não desacreditar de vez dos processos, principalmente dos processos políticos, do qual, bem ou mal, a gente precisa, depende dele. E, seguindo aí o exemplo de vida da dona Beni, uma mulher batalhadora, guerreira, em todos os sentidos, ser guerreiro não é só ser briguento, ser guerreiro é superar, é atravessar todas as dificuldades que essa vida nos impõe. Então, a dona Beni, sem dúvida nenhuma, é uma guerreira. E, dentro dessa forma dela exigir, dela cobrar, eu acho que cabe um pouquinho para cada um de nós esse puxão de orelha que, às vezes, a Camila falou muito bem aqui, que ela cobrando, começou, tem que fazer, não desistir. Então, serve para todos nós, mulheres, homens, enfim. E, dentro disso, vale lembrar que precisamos, precisa-se ocupar mais espaços, mais espaços. A negritude não pode, não deve depender daqueles espaços e daqueles poderes já constituídos, e sim buscar fazer parte dele. Fazer parte dele. Então, eu entendo que, seguindo aí os caminhos e os exemplos que a dona Beni nos dá, é perfeitamente possível acreditar no sucesso, acreditar no desenvolvimento, na nossa evolução, na nossa evolução como pessoa, como ser humano, como quem acredita de que toda essa dívida que uma sociedade tem com a negritude, pode e tem que ser paga. E uma dessas formas, uma dessas maneiras é os negros, a negritude, ocupar os espaços, principalmente os espaços que definem, os espaços que fazem parte daquele momento de decisão. Então, eu aproveito aqui a experiência de vida da dona Beni para deixar essa mensagem para que a gente possa ocupar mais espaço. As políticas públicas, as políticas públicas, principalmente para os negros, elas precisam ser executadas. E ela só vai ser executada se houver uma cobrança, se houver um empenho, se houver uma insistência. E foi assim que a dona Beni construiu a família maravilhosa que construiu, cada filho, cada filha, que dispensa qualquer comentário, quem conviveu, quem convive, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito honrado, a minha convivência foi mais com os filhos dela, mas a gente que convive com o fruto, você já sabe como é essa árvore, já sabe como é essa raiz. eu convivi um bom período da minha vida com a Rosângela e ela tinha uma preocupação muito grande em relação a tudo aquilo que fazia, até no que dizia, com a mãe, a dona Beni. Então, é muito comum às vezes a gente estar em alguma situação, em alguma reunião, às vezes até a Marilda estava junto, ela sempre com aquela preocupação em relação o que a mãe ia dizer, o que a mãe ia pensar. Então, isso é uma prova do quanto essa mulher ela tinha o carinho, o respeito e, acima de tudo, o controle sobre essa família, controle no sentido de respeito. Então, dona Beni, pode ter certeza que essa homenagem ela é mais do que justa e, através da senhora, a gente estende para outras tantas donas Benes que a gente sabe que tem por aí e que, da mesma forma que a senhora são guerreiras, são lutadoras, muitas delas não tiveram, talvez, a condição, não tiveram uma madrinha que pudesse dar o amparo necessário, mas que também tem o seu valor, que também tem a sua importância. Então, a senhora hoje, para nós aqui, é um símbolo de outras tantas mulheres guerreiras, mulheres que souberam, tiveram força suficiente para ultrapassar tantas coisas que ultrapassou na vida. Aliás, uma das últimas é a partida da Rosângela. Se, para nós, foi uma dificuldade tremenda, está sendo ainda, a gente imagina esse coração de mãe. Então, eu não tenho muito mais o que dizer, o que me expressar, mas eu fico feliz e até emocionado de poder, nesse dia, fazer essa homenagem para a dona Bene, estendendo a toda a família. Vocês filhos, vocês netos, vocês bisnetos, pessoal de sorte, vocês, viu? Tem uma mulher como essa aí, como a matriarca. Parabéns, parabéns mesmo. E a negritude cada vez mais ocupando o seu espaço. Não desanimar jamais. As dificuldades existem, o pré-conceito disfarçado ou declarado está aí no dia a dia. Só para aqueles que não têm tanta informação, falar o que esse branquelo está aí falando. Eu sou filho de um negro que casou com uma italiana, a dona Isabel. Eles eram, tinham a faixa de 19, 20 anos, eram da cidade de Lins, uma cidade na época com 20, 30 mil habitantes, e tiveram que sair da cidade deles e vir para Sorocaba, porque o negro com a branca perderam o espaço de convivência lá na cidade deles. Então, só estou falando um pouquinho da questão pessoal para que possa ter um entendimento daqueles que estão em casa, principalmente, a maior parte que está aqui me conhece, sabe um pouco da minha história, mas para aqueles que estão em casa, que às vezes não entendem muito bem essa história de preconceito, de racismo, que acham que é coisa que às vezes aparece na televisão, isso é real. Então, que essa mulher, ela tem uma grandeza muito, mas eu tenho certeza que ela mesmo seria capaz de numerar ou enumerar as vezes que ela sentiu isso. conquistar espaços, principalmente na política. Eu acho, não tenho certeza que o negro na política, principalmente essa política sorocabana, está na hora, está na hora sim. É uma questão de se unir, de se organizar para que a gente possa ver o negro dando decisões. e não cumprindo decisões. Uma boa noite a todos. Dona Bene, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Agradecemos as palavras do secretário Eriton Kermes e assistiremos agora a um vídeo produzido especialmente para essa noite. meu nome é Virgílio, eu venho aqui falar de uma senhora que propôs a maior caridade sendo a criatura brasileira. eu vim do Rio de Janeiro para Sorocaba com oito filhos pequenos e passando ali uma rua eu encontrei uma senhora e perguntei para ela senhora onde é o OSOS? Ela falou moço é muito longe aí começou a conversar comigo aí eu expliquei para ela que eu tinha vindo de volta redonda tinha chegado naquela noite fria sem dinheiro e especialmente até com fome. essa senhora ela com quatro filhos ou três pequenos o marido numa cadeira de roda recolheu eu e com os oito filhos adentro da casa dela então eu falo o seguinte essa senhora merece o maior amor deste mundo porque essa senhora ela tem espírito humanitário e ela não ajudou só eu ajudou muita gente hoje se eu tenho a minha casinha e meus filhos hoje estão estruturados e eu tenho que agradecer essa senhora dar um forte abraço porque ela apresentou o espírito de humanidade isso foi uma coisa dado por mim o que falar da dona benedita dona benedita para nós é mais do que uma avó é uma mãe é uma parceira é uma pessoa que hoje nós vemos que ela é a pessoa escolhida por Deus para segurar a nossa família para ser o esteio da nossa casa para nos dar conselhos como sempre fez e minha avó para mim para nós é uma pessoa muito especial e essa essa homenagem que estão fazendo para ela é mais do que justa porque os caminhos que minha mãe Rosângela seguiu não foi à toa a nossa mãe recebeu exemplos e eu também recebo exemplos da minha mãe que recebeu exemplos da minha avó que é uma pessoa é a matriarca da nossa família então através desse vídeo eu quero deixar de todo o nosso coração os parabéns os parabéns para essa mãe para essa avó para essa bisavó que é guerreira que é a pessoa mais importante nas nossas vidas porque nos deu um exemplo enorme de vida tem nos dado um exemplo enorme de vida e ela não é só minha mãe ela é a minha madrinha ela que quando eu nasci falou não esse eu que vou batizar e me batizou foi minha professora né no meu primeiro ano de escola ela falou não eu que vou alfabetizar o meu primeiro neto me alfabetizou então ela é mais do que especial parabéns mãe Benedita pela sua homenagem nós te amamos muito muito parabéns 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 eu sou o Júlio neto da senhora vindo prestar uma simples homenagem dizer que eu amo muito a senhora agradecer por tudo ter cuidado muito como a Luane e ter sido minha professora na vida também como na escola e dizer que a senhora é muito importante para mim como assim é muito importante para mim muito obrigado voto de coração são os meus agradecimentos votos de felicidade para você parabéns por essa conquista por essa homenagem muito mais que merecida bem mais que merecida é isso aí beijão Lisa hoje eu vim falar como você é importante para mim obrigado do seu carinho obrigado do seu amor te amo muito mãe a senhora é muito importante para nós como a matriaca da família eu te peço eu peço a Deus Todo-Poderoso que consiga a senhora por muitos e muitos anos eu te amo a mãe em nome de Jesus a senhora é um exemplo de mulher exemplo de mãe exemplo de guerreira em nome de Jesus eu te peço isso meu pai agradeço a Deus pela sua existência eu te amo Deus abençoe algo que não existe é uma pessoa perfeita nesse mundo né a senhora é muito mais do que a perfeita é uma pessoa especial eu te amo Deus abençoe muito a senhora beijo beijo mãe estou aqui para fazer a sua homenagem com os meus irmãos dizer que a senhora é uma pessoa muito especial que o amor que eu sinto para a senhora tem tamanho dizer que eu agradeço tudo que a senhora fez por mim pelos meus filhos pelo meu marido e hoje nós podemos agradecer pela senhora estar aqui com a gente peço a Deus que a senhora seja mais 70 anos com a gente que a senhora possa sempre estar abençoando com as suas orações e dizer que tudo que a senhora fez e ainda tenho certeza que vai fazer pela gente é muito foi muito e é muito importante na nossa vida a senhora é a não é só uma mãe a senhora é a nossa rainha obrigada por tudo mãe eu estou aqui fazendo essa homenagem para a senhora porque eu te amo muito te amo muito mesmo e você serve tudo para mim assim como você era era para Rosângela assim como você deu exemplo para a gente é nós filhos agradeço por tudo que a senhora fez também muito obrigado meus amigos são você e meus guardes sua vida sempre você é a maior mãe do mundo obrigado oi 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 a gente te ama muito oi 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 muito obrigado por tudo muito obrigado por ser a minha avó e te amo te amo te amo te amo te amo te amo mãe vó é uma honra estar aqui nessa homenagem da senhora para falar o quanto a senhora é importante na minha vida na vida dos seus netos bisnetos na vida dos seus filhos o quanto a senhora foi importante na vida da minha mãe o quanto a senhora representou na vida da minha mãe que fez aquela guerreira aquela batalhadora aquela mulher que nos dá orgulho até hoje né e esse orgulho eu tenho da senhora obrigada por existir em nossas vidas obrigada por cada palavra por cada carinho por cada ajuda por cada conselho eu agradeço a Deus por a senhora existir em nossos caminhos em nossas vidas com suas experiências com seu caráter com a pessoa maravilhosa que a senhora é dando dura ou não é é sempre maravilhoso ter a senhora em nossas vidas exemplo de mulher de caráter de garra mulher batalhadora professora aposentada mas ativa com seus netos ainda e bisnetos né e a gente tem muito ainda que aprender com a senhora aprendi muito e tenho muito que aprender e as pessoas aí fora também é uma honra poder estar aqui falando da senhora hoje e e é uma honra também e uma emoção muito grande essa homenagem que está sendo feita pra senhora em vida que eu acho que é homenagem a gente faz em vida né e isso é maravilhoso Deus abençoe a senhora cada dia mais te amo manda beijo manda 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 um beijo pra vida beijo te amo te amo te amo te amo te amo Ouviremos agora o pronunciamento do presidente desta sessão solene, vereador João Donizete. Mais uma vez, queria cumprimentar a todos, cumprimentar de uma maneira especial a professora Dona Bene, e dizer da nossa alegria em estar fazendo a sua homenagem para ela, e extensivo, é claro, toda a sua história, a história da sua filha, todo esse trabalho desenvolvido durante todos esses anos. Vou aqui para o meu discurso e vou fazer alguns comentários ao final também, que eu acho que é importante. Senhoras e senhores, comemora-se neste dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Esta data busca rememorar o papel indelével da mulher negra na formação histórica, cultural, social e até econômica, principalmente econômica da América Latina e do Caribe. A moderna historiografia mostra que as mulheres negras, mesmo durante a escravidão, desempenharam um papel expressivo na economia popular dos centros urbanos do Brasil. As chamadas negras de ganho foram responsáveis pela maior parte do comércio ambulante de cidades como o Rio e Salvador, na sociedade escravagista do Império. Também foram importantes na criação das primeiras cadernetas de poupança do país, ainda na década de 1830, antes, portanto, da criação da Caixa Econômica Federal, que ocorreu em 1861. Trabalhando em duplas jornadas, além do tempo que serviam às suas amas e senhores, as mulheres negras estiveram entre os primeiros brasileiros a fazer caderneta de poupança, com o objetivo de comprar a alforria dos seus filhos e maridos. Isso mostra a força da mulher negra, é verdadeiro pilar da sociedade brasileira, influenciando nos mais variados aspectos da nossa formação. A homenageada desta noite escreve-se, nesta tradição de trabalho, solidariedade e esperança que caracteriza a trajetória da mulher negra no Brasil. A senhora Benedita Silva Toledo Alves, nossa querida dona Bene, que receberá a comenda referencial de ética e cidadania, tem uma história de vida exemplar. Eu, a Amila, teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o currículo dela, da vida dela, mas eu vou tomar a liberdade, dona Bene, de falar novamente, reforçando toda a história da senhora e essa mãe benevolente que a senhora foi com todos os seus filhos, indiscriminadamente, sem acepção, se é desse jeito daquele, a maneira benevolente que a senhora acolheu a todos, mesmo que esse espírito matriacal que a senhora tem e conseguiu transferir isso para as suas filhas e para os seus filhos também. Além do esteio da família acolhedora, foi também precursor dos movimentos sociais e populares, sobretudo voltados para a valorização dos negros. Filha de Maria José da Silva e Jura Toledo, nasceu na fazenda do Engenho d'Água, em Porto Feliz. O órfão da mãe de quatro anos já foi morar com seus padrinhos, dona Cândida e seu Joaquim, quando, naquele tempo, os padrinhos tinham uma função de padrinho e madrinha mesmo, de acolhimento dos filhos mesmo, diferentemente de hoje, que mudou um pouquinho mais essa questão. Quando criança sofria de bronquite, que foi citado pela Mila e não pôde participar de brincadeiras, exigia esforço físico, brincava de boneca, casinha, adorava ouvir outras histórias. Aluna dedicada, sentava-se na primeira carteira e ganhou o apelido de mascote, pelo fato de ser baixinha. Sua primeira professora foi dona Hermínia, e a segunda, dona Violeta. Cursou a quarta e a quinta série do Orfanato e Externato São José, com a fama de boa aluna e sendo estudante oficial na recitação de poesias. Eu vou até estender, eu sei que vai ficar um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante a gente reforçar essa questão. Educada nos princípios cristãos, fez catecismo aos 10 anos de idade, educada nos princípios cristãos, fez catecismo, e aos 10 anos de idade, fez sua primeira comunhão. Na escola, após concluir o antigo primário de ginásio, decidiu seguir a carreira de magistério, formando-se na Escola Normal de Porto Feliz, em 1961. Conheceu seu futuro marido, senhor Benedito, nas famosas voltinhas de rua, que foi citada detalhadamente pela Mila, inclusive ali com dados mais específicos. Aqui, queria ser legal colocar. Conheceu seu futuro marido nas rodas voltinhas, em que ocorriu entre os jovens negros, por não poderem frequentar as praças onde os demais jovens namoravam. Em casa, onde moravam, 14 pessoas sempre ajudou nos afazeres domésticos. No final do colegial, perdeu a mãe de criação, a madrinha Cândida, seu grande alicerce na época, e passou a ajudar colegas de classe nas lições, a fim de contribuir com as despesas domésticas. O namoro com o senhor Benedito tornou-se sério, e eles decidiram se casar e constituíram uma família. Seu marido formou-se contador e, homenageada, passou num concurso público e foi morar em Boituva. Depois de um ano e três meses, nasceu a primeira filha do casal, Rosângela Alves, de saudosa memória e já citada aqui várias vezes por nós. O segundo filho foi o João Benedito, e, posteriormente, adotaram Regina, filha de uma prima, que havia falecido três meses após o parto. Quando Regina havia completado dez anos, dona Bene ficou grávida de Janaína, que nasceu prematuramente e, devido a problemas pulmonares, veio a falecer. Já em Sorocaba, trabalhando na PAI, o casal adotou o quinto filho, Joelson. Dona Bene conta que procurava uma criança negra, mas foram cativados pelo sorriso do Joelson, que se abriu já no primeiro encontro, numa espécie de paixão à primeira vista. Passados três anos, já trabalhando como professora efetiva na Rede Municipal de Educação de Sorocaba, o casal resolveu adotar mais uma criança, o menino Joelson, que, devido a problemas de saúde, passou por cinco cirurgias. Com essa nova adoção, fruto de muita luta, e junto à assistência social do conjunto hospitalar de Sorocaba, o casal passou a ter seis filhos, três dos quais adotados, não biológicos, mas de coração, que é o mais importante. Por essa época, ela ainda teve mais duas filhas adotivas, Cristiane, que faleceu com 18 anos, e Maria Josiane, hoje casada e mãe de três filhos. Por essa época, os problemas cardíacos do Sr. Benedito recrudeceram após sofrer oito infartos. Ele veio a falecer, deixando viúva a sua companhia de tantas lutas, com quem partilhou trabalho, esperança e fé, construindo juntos uma família valorosa que viria a fazer parte da história de Sorocaba. Hoje, a dona Beni é casada com o Sr. Hélio Tavares, já há 27 anos. A homenageada, além de professora, no Lar Monteiro, Escola Monteiro Lobato, no Jardim, no Jardim Escola do Jardim dos Estados e outras instituições escolares, durante muito tempo, trabalhou em três períodos, dando aulas pela manhã, tarde e noite, subdividindo-se entre Estado e município até que se aposentou. Essa dedicação ao magistério não se limitou às salas de aula. E se expandiu por uma crescente preocupação com a formação e a valorização dos negros na sociedade. Membro da Irmandade de São Benedito, da qual foi provedora, dona Beni, assim como suas filhas, tem uma ligação histórica com a luta pela valorização dos negros em Sorocaba, sempre buscando fazer mais pela causa. Foi assim que idealizaram o quilombinho, há 14 anos, durante uma conversa entre a homenageada, sua filha, Rosângela, e há também a professora Marilda, que está aqui do nosso lado, nos orientando aqui um pouco também sobre algumas questões. Com experiência e sabedoria, dona Beni disse a elas que precisavam parar de planejar e colocar as mãos na massa. Nasceu, então, o Centro Cultural Quilombinho, um dos mais bem-sucedidos projetos sociais de Sorocaba e região. Voltado para o resgate da autoestima das crianças e adolescentes negros de 6 a 16 anos, o projeto atende cerca de 60 crianças, oferecendo atividades culturais e educativas, como dança, musicalização, teatro, informática, esporte, capoeira e história afro-brasileira, entre outros. O quilombinho também se inspira na luta histórica de entidades como Momunes, Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba, da qual Rosângela Alves foi presidente da Sociedade Cultural e Beneficiente, 28 de setembro. Funcionando de início nas dependências da Sociedade 28 de setembro, o quilombinho não contava com ajuda externa e as idealizadoras do projeto tinham que custear a alimentação das crianças atendidas. Hoje, o quilombinho já faz parte da história educativa e cultural de Sorocaba, sendo reconhecido por toda a sociedade sorocabana e até em nível nacional como exemplo de entidade beneficente voltada para a formação de crianças e adolescentes. graças, sem dúvida, à homenageada que plantou no seio de sua família a semente da solidariedade que hoje gera frutos em toda a sociedade sorocabana. Por isso, senhoras e senhores, é com muita honra que a Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa desse vereador e aprovação unânime do plenário, concede a comenda reverencial de ética e cidadania à senhora Benedita Silva de Toledo Alves, carinhosamente conhecida como a dona Bene. A homenageada vem prestando relevantes serviços à sociedade sorocabana, sobretudo na educação de crianças e na valorização do negro. Trata-se do justo reconhecimento de Sorocaba por meio da sua Câmara Municipal a uma mulher que fez de sua vida um monumento de ética, cidadania e solidariedade. E, sem dúvida, é um exemplo para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Antes que o nosso... Antes que o nosso cerimonial possa voltar a fazer uso da palavra novamente... Neste momento, o vereador João Donizete fará leitura do decreto legislativo que concede a comenda referencial de ética e cidadania à senhora Benedita Silva de Toledo Alves. Antes, Paulo, eu queria só, antes de fazer essa entrega, procurar fazer uma reflexão. Eu fiz uma leitura de um discurso elaborado por nós, que é importante para a gente não poder cometer muita falha, mas eu gostaria muito de falar também aqui do meu coração. Eu estava falando informalmente aqui com a professora Marilda, e eu acho que é importante nessa data de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana, do Caribe, etc., fazer uma reflexão sobre essa questão do negro no nosso país, e eu acho que é importante, pelo menos, destacar algumas coisas. Infelizmente, é uma área que, inclusive, tem uma identificação muito grande, que é a questão da luta pelos direitos civis, mas, por são de estar um pouquinho resfriado, acabei ficando um pouquinho acanhado e acabei não fazendo uma pesquisa mais profunda, mas eu queria fazer uma reflexão com a professora Dona Bene, e dizer que, realmente, eu ouvi ali as palavras da Mila destacando a questão do racismo institucionalizado no nosso país. O Kerm, secretário da Cultura, que é uma pessoa que já também desenvolveu vários trabalhos voltados à questão de pessoas ligadas ao movimento negro da nossa cidade e também em nível do nosso país, pessoas que destacaram, inclusive na música, como a... Como que era o nome? Qual era o nome dela? Rainha Quelé. Rainha Quelé. E tantas outras figuras importantes e que muitas passaram despercebidas na nossa história oficial. Então, eu queria dizer que, para nós, é um orgulho muito grande estar fazendo essa sessão solene, Dona Bene, para que nós possamos, todos nós, refletir nesse momento que o país passa de grandes transformações, transformações sociais, éticas, morais, políticas, para que nós possamos também se debruçar sobre essa questão histórica da questão do negro, sem chavismo, sem hipocrisia, que o país possa fazer uma reflexão profunda sobre essa questão, pois pouco se tem ainda uma abordagem mais profunda sobre a formação histórica da questão do negro na história da formação do povo brasileiro. Somos mais de 50% da população de origem afrodescendente. Foram 16 milhões de negros escravizados que vieram da África para o Brasil, de uma maneira que ainda não houve um resgate histórico, e não houve ainda um compromisso governamental, institucionalizado, no sentido de resgatar de uma maneira digna toda essa maneira terrível e imaculada da nossa história, que não se deu só com os negros, nós sabemos muito bem, se deu com os índios, deram com todos os segmentos que fugiam ao padrão de quem exercia o poder nas diversas fases da nossa história, que sempre foi uma sociedade patriarcal, nem elitista, etc. Então, nós sabemos disso, não só o negro, mas o índio, hoje ainda sofre muito com relação à discriminação, à perseguição, a um processo histórico que relega a condição de cidadão de segunda. Mas a questão do negro foi muito ampla, porque representa pelo menos 50% da nossa população, voltando a insistir novamente. A população de negros no nosso país, dizem que a maior população, estava firmando aqui com a companheira Marilda, é a maior população que tem fora da África. Existem populações dentro de estados brasileiros, cidades, capitais, como, por exemplo, Salvador, que mais de 70% da população é afrodescendente. Então, o negro deu uma contribuição imprescindível na formação do povo brasileiro, em todos os aspectos, na área cultural, na área de infraestrutura, em tudo. E isso tem que ser resgatado. E a mulher, através, como foi citado aqui nesse discurso, que a mulher exercia uma função mais importante ainda, porque foi a primeira, vamos dizer, a primeira trabalhadora de rua que, além do trabalho, como dentro da casa do... do branco, do senhor de engenho e outras estruturas que tinham com relação à questão de negro, ela desenvolvia um trabalho paralelo ainda para a geração de renda, para poder sustentar a sua família. E houve, depois, com o processo imigratório, foi deixado de lado, e houve toda essa questão de um apartheid, que ele se passa diluído no nosso país, diferentemente de um país que nem os Estados Unidos, que eu estava também fazendo uma reflexão aqui um pouquinho sobre isso, porque nos Estados Unidos as coisas ficaram muito claras. E no nosso país, em função do processo de miscigenação, as coisas se diluíram. E, com certeza, grande parte, muito mais que 50%, tem traços de negro e índio da nossa população. O Kermes não estava citando. Mas não existe um resgate histórico com profundidade com relação a essas questões. Então, a senhora é uma referência para nós, eu tenho o maior orgulho de estar fazendo essa homenagem. Peço desculpas até de não ter feito uma pesquisa mais profunda, que eu queria dar uma abordagem mais histórica sobre essa questão. Mas a senhora sabe do que nós estamos falando, porque a senhora foi professora, formou tanta gente nessa cidade, nessa região, tem um coração benevolente, uma mãe, uma matiarca, estava conversando com a marido aqui, muitas das sociedades, as pessoas não entendem que a África é muito plurio, muitas das sociedades africanas eram sociedades matiarcais, eram sociedades matiarcais. Então, parabéns à senhora, nessa altura da vida, que teve um compromisso sério com o bem comum, e, como foi citado aqui pela Mila, é o compromisso de fazer as coisas e fazer bem feitas, inclusive. Então, a senhora ajudou a formar muita gente, e isso é muito importante, porque toda e qualquer mudança e de paradigma com relação à nossa sociedade, essa coragem nossa de assumir a nossa negritude, sejamos negros, brancos, miscigenados, sejamos quem for que é esse caldeirão racial que o nosso país é, que nós possamos ter a capacidade de resgatar os primeiros que vieram a formar e construir esse país com muito esforço, com muito suor, com muito sangue, com muita indiferença, com muita injustiça. E isso tem que ser corrigido, não gerando violência, etc., mas com uma reflexão crítica, para que nós possamos mudar, e, a partir desse conhecimento, desse autoconhecimento da história, da verdadeira história, da formação do nosso povo brasileiro, nós vamos ter coragem de fazer as mudanças que esse país precisa para ser um país melhor diante de todo mundo. Então, para mim, depois eu quero dar um abraço carinhoso na senhora de todo o coração, por toda a história da senhora, das filhas, de tudo que a senhora agregou de bom para a nossa cidade. Deus abençoe a senhora. E agora ouviremos a leitura do decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo 16 de 2017 dispõe sobre a concessão de comenda referencial de ética e cidadania a justíssima senhora Benedita Silva de Toledo Alves, dona Bene. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta. Artigo 1º. Fica concedida a comenda referencial de ética e cidadania a justíssima senhora Benedita Silva de Toledo Alves, professora Dona Bene, por dedicar a vida ao seu trabalho, prestando relevantes serviços da Sorocaba, com um grande legado de exemplos de ética, cidadania, idealismo e coragem. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação desse decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 30 de março de 2017, assina com o autor, o vereador João Donizete Silvestre. Nesse momento solicitamos que o vereador venha aqui à frente para fazer a entrega da comenda. Dona Bene também, acompanhada do seu esposo. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Vou fazer a leitura agora da comenda. Comenda referencial de ética e cidadania instituída pelo decreto legislativo 1178-2012. A Câmara do Espírito de Sorocaba, no uso de suas atribuições de iniciativa do vereador João Donizete Silvestre, concede a comenda referencial de ética e cidadania à senhora Benedita Silva de Toledo Alves, dona Beni, conforme decreto legislativo 1525-2021. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Sorocaba, como educadora na rede municipal de ensino, precursora dos movimentos sociais, defesa e valorização dos negros e de sua garra e perseverança em outras missões de vida, benevolência, respeito e cuidado com o próximo, marco a sua atuação na Irmandade de São Benedito e deram origem ao Centro Cultural Clombinho, que teve sua fundamental participação no acolhimento e na formação de centenas de crianças. Sorocaba, 25 de junho de 2017, assina com o presidente Rodrigo Manga e assina com o vereador autor, vereador João Donizete Silvestre. Parabéns, dona Beni. Aplausos. 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 Obrigado, vereador. Obrigado, dona Beni. Muito bem. E ouviremos agora a homenageada dessa noite. Dona Beni, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É com muito orgulho que estou aqui hoje recebendo essa homenagem. Embora tenha passado por uma grande tristeza, como vocês sabem, estava sem motivação para sair de casa. Isso para mim foi um levante. Estou tão feliz por estar aqui. Quero dizer a vocês, agradecer a todos que saíram de casa para vir me homenagear. Para vir participar comigo dessa tão grande homenagem. Hoje, eu estou muito triste e ao mesmo tempo muito feliz, porque vocês sabem, eu me preparei, pensei o que eu ia falar. Quero agradecer primeiramente a Deus que me pôs no mundo, que me deu inteligência, que me deu força, coragem para enfrentar as redônias da vida. Mas eu estou aqui muito feliz por receber essa comenda. E sinto comigo a emoção que minha filha sentia quando, neste mesmo lugar que estou hoje, ela aqui de pezinho agradecia a todos que vieram de longe, de perto, podendo ou não podendo, fizeram força de estar aqui conosco hoje. Comigo hoje, recebendo essa comenda. Eu queria também agradecer a todas as autoridades presentes. Queria agradecer a toda a Irmandade de São Benedito, a quem convivo há mais de 40 anos. A todos os meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus bisnetos. Já agradeceram a Deus por ter deixado chegar até hoje, ver as minhas quatro gerações aqui. Eu me considerei, há dez anos atrás, eu fui homenageada lá na estátua da Mãe Preta, como a Mãe Preta do ano 13 de maio. E eu falei, que bom, que bom que vocês lembraram de fazer homenagem a mim, enquanto eu estou viva. E dez anos, foi em 2007, há dez anos atrás, eu louvei a Deus por eu estar viva e recebendo homenagens. Hoje, eu estou aqui, outra vez, contente, recebendo homenagem nessa etapa da minha vida. Eu devo isso a Deus, que me pôs no mundo, para servir. Como ele fala, eu vim para servir, então eu também vim para servir. E estou aqui. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria com mais gara, com mais entusiasmo. E eu quero que esse meu tempo vivido, esses meus exemplos dados, essa minha força, que quase chegam ao fim, comentando um dia com o meu primeiro neto. Falou, mãe, a senhora que estava doente no fim, a Ieia que morreu. Minha avó que estava doente, minha avó que morreu. Quem sabe o senhor tenha alguma missão a mais para cumprir-se. E olha, chegou o dia de saber por que eu fiquei. Minha filha foi e eu fiquei. Porque nós tínhamos essa missão, eu tinha essa missão para passar para vocês. Quanto mais você vive, mais se aprende. E então, quanto mais vontade você tem de servir o seu próximo, mais Deus dá vida para você viver e servir. Servir com amor, com entusiasmo, com garbo. Depois que eu perdi minha filha, eu perdi a vontade de viver. Fiquei numa toca. Só saio para ir para a igreja. Hoje é o meu segundo passeio. Saí da festa junina e agora saí hoje para vir aqui. Estar com vocês. Estou contente porque sei que estou saindo de uma depressão. E isso vai me ajudar. Me ajudar a querer viver de novo, a querer lutar, a querer ser a Tia Benê, que está sempre pronta para servir. Servir a todos com o maior entusiasmo. Eu sou uma pessoa de pouco falar e mais agir. Eu peço desculpa a vocês, que eu estou nervosa. e a diabetes me deixa assim, meio atrapalhada. Eu percebo. Viu? Então, vocês não fiquem assim. Eu me preparei. Eu leio. Mas vocês vão ler. Se eu preparar aqui, eu cheguei ali na porta, eu já esqueci o que eu ia falar. Sabe? Então, eu já estou acostumada. Então, não adianta eu anotar, porque depois eu escrevo direitinho, mas eu não enxergo depois o que eu escrevi. Então, eu peço a Deus sabedoria. E o que eu estou falando aqui é o que Deus queria que eu falasse para vocês. Se espelhem em mim, não hoje, no que eu fui. Hoje, eu ainda não sou uma folha morta. Mas estou perdendo as minhas... A minha força. Eu conto com vocês nas suas orações para comigo. Para que eu me levante. Para que um dia vocês encontrem outra vez aquela Tia Bene divertida. Alegre. Viu? Eu fui uma pessoa muito alegre, muito divertida. Amiga de todas. E continuo a ser e quero ser. Mas preciso de muita força, muita oração. Sou muito devota de Maria. Sou muito devota de São Benedito. E sei que eles é que estão dando força de eu estar aqui hoje. Foi eles que me conduziram até hoje. Primeiramente, Deus, né? Depois, São Benedito e Nossa Senhora. Quero agradecer a todas as pessoas, os meus amigos, a irmandade de São Benedito que aqui estão. E aqueles que quiseram estar e não puderam vir. Por uma ou outra coisa. Obrigado por tudo, minha gente. E eu conto com vocês. Hoje e sempre. Agradeço aos meus netos. aos meus filhos, às minhas filhas, que vieram. Os meus bisnetos também. Meus filhos, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos. A quem eu rezo todo dia, todo instante. Para que continuem com paciência comigo. Me visitando sempre. Com aquele bençavó, bençamã, bençatia. Boa noite. Não saem de casa sem gritar, bençam a mãe, bençam a avó. E eu estou lá, feliz. Se você soubesse quanta felicidade eu fico. Ter podido criar vocês assim, a tempo antigo. Os meus vizinhos estão aí também. Eu agradeço para eles, porque eles falam. Benedita, como é que você consegue? E tem alguns que vêm ainda beijar minha mão, beijar minha testa. E eu vivo com isso, viu, gente? E eu vivo com isso. A minha filha partiu. E antes dela subir a rampa do hospital. Não é o evangélico, o outro. Onde ela faleceu, gente? O hospital Modelo. Ela falou, mãe, vai firme, mãe. Continuem na sua fé. Continuem na sua fé. Porque eu, a senhora sabe. Eu sou aquela pretinha sua, tinhosa. Bateu com a mãozinha assim. E subiu. Dali duas horas eu soube que ela estava morrendo. Desculpe contar um pouco da minha vida. Mas eu precisava falar. E é o que eu tenho para falar para vocês. Sigam o exemplo, meus filhos. Se vocês acharam que a mãe, a avó, partiu para um caminho bom. E deu certo. Que vocês veem que deu certo. Que hoje eu estou quase com 80 anos. E estou aqui. Estou aqui contando com as suas orações, com as suas forças. Eu ainda vou longe. Mas contando com vocês. E vendo que vocês estão seguindo meus exemplos. O exemplo que sua mãe, que é a Rosângela, seguiu. Né? Ela não morreu cedo. Ela foi porque chegou a hora dela. Ninguém morre cedo. Ninguém morre tarde. Cada um vai na hora que Deus chama. Então vocês viram que a avó lutou. A mãe lutou. Se hoje a avó chegou aqui, É porque a avó também lutou. A mãe da avó trabalhou. Jesus a chamou, mas a avó não parou. A avó não partiu para caminhos erôneos. A avó continuou ali firme. Procurou fazer outras coisas para terminar. O que a mãe dela continuou. Assim também vocês. Rosângela morreu lutando para deixar vocês. Para que vocês fossem alguma coisa. E dando exemplo aos seus sobrinhos. Aos seus irmãos. Ela não parou. Ela sempre dizia que ela tem um sonho. E ela realizou esse sonho. Porque é através do seu sonho que nós estamos aqui hoje. Que é lutar pela nossa raça. Lutar pela raça de todos. Mas principalmente pela raça dos negros. Que nós todos unidos, nós vamos vencer. Nós seremos também alguém amanhã. Como eu estou sendo. Eu sinto que eu sou um alguém. Eu também vim do nada. Eu quero desejar para vocês uma boa noite. E obrigado por meu ofício. Obrigado. 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 Obrigado, dona Beni, pelas suas palavras. Obrigado mais uma vez. Para encerrar a sua solenidade, ouviremos o presidente da Associação Solene, vereador João Donizete. Mais uma vez, fazendo uso da palavra, eu queria agradecer a presença de todas e de todos. Queria agradecer a presença aqui na mesa principal, na nossa mesa principal do secretário de Cultura, do Erickson Kermes, que, quando eu convidei prontamente, ele nos atendeu, um grande amigo, um grande companheiro, uma pessoa também identificada com essas questões históricas nossas, com certeza, não é, Erickson? E obrigado pela tua presença, viu? Ter vindo nos prestigiar aqui, viu? Queria comentar de uma maneira também especial a figura da Marilda, essa figura carinhosa. carinhosa também, espero ter a oportunidade de falar com ela, está conversando um pouquinho, há alguns assuntos ligados às questões do negro, e espero que a gente possa continuar conversando sobre isso, que é um assunto que é realmente muito importante para o nosso país, esse resgate dessa consciência. Obrigado pela sua presença, viu, Marilda? Marilda, que é cofundadora do Quilombinho. Queria também agradecer a presença do senhor Darcy Timóteo de Oliveira, cofundador do Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito. Obrigado pela presença. Da mesma forma, queria agradecer de maneira carinhosa que a secretária da Igualdade Racial, não pode estar presente, a Cíntia, mas o Maurício está representando, o Maurício Bairdson, coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Obrigado pela presença, também nós ligamos para ele, e prontamente foi atencioso conosco. E deixo os nossos cumprimentos para a secretária, também para a Cíntia. Queria agradecer de uma maneira muito especial o professor Admir Barros dos Santos, que foi, dona Beni, que foi a pessoa que trabalhou conosco as informações e nos acionou para poder ter essa honra de fazer essa homenagem para a senhora. E é uma pessoa que eu tenho aprendido a conhecê-lo cada dia, e tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Admir, que é uma pessoa, um profundo conhecedor da história da África, da história do negro no Brasil, um intelectual, e uma pessoa que eu quero ter a oportunidade de aprender muito com você ainda, viu, Admir? Você pode ter certeza que, tendo tempinho, quero que você... Humildemente eu digo isso para você, quero ter algumas aulas com você, que você tem muita coisa para nos ensinar, e é uma pessoa que muito nos orgulha e deve orgulhar muito o movimento negro pelo seu nível de conhecimento e de consciência. Obrigado por essa oportunidade, viu, Admir? Deus abençoe, viu, querido? Obrigado mesmo. Queria também cumprimentar a professora Ana Maria Souza Mendes, do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. Cadê a Aninha? Oi, Aninha. Obrigado também pela presença. A presidente do Mumunes, a senhora Mazé Lima. Mazé, também liguei para a Mazé. Obrigada a ex-secretária também da Cidadania, sempre secretária, ligada também às questões de gênero, da mulher, uma batalhadora também, uma pessoa que muito nos orgulha e fico mais feliz ainda por ter a oportunidade de ser teu amigo, viu, Mazé? Você é uma pessoa também que, tanto quanto a nossa matriarca aqui, é uma pessoa também muito benevolente, mas é uma coisa que tem aquele espírito matriarcal mesmo e a qual ele é todo com carinho e com respeito. Fez um trabalho bonito na Secretaria de Cidadania, uma pessoa que muito nos orgulha ter sua amizade também. Foi presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, enfim, tem uma trajetória bonita. Obrigado pela tua presença, viu, Mazé? Deixo um abraço ao professor Zezé, é Zezé, não é? Zezé Lima, que foi meu professor lá no Colégio Técnico. Queria cumprimentar o João Benedito. Obrigado, viu, João? Agora vou conhecer devagarzinho rapidamente o pessoal, e os filhos aí, não é? Obrigado pela presença, obrigado pela mãe maravilhosa que você tem e pela história de vocês, está bom? Deus o abençoe, viu? João Benedito da Silva Alves, Joilson da Silva Alves, cadê o Joilson? Joilson, que eu já comentei na entrada aqui, obrigado, Joilson. Luiz Eduardo Santos, neto, filho da Rosângela, é isso, não é? Legal, legal. Se eu cometer alguma falha aqui, vocês me perdoem. Daí tem aqui a Luísa Alves, que é neta também, cadê a Luísa? Obrigado, menina linda, também tem que puxar, bisneta, Júlia, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Ah, e mocinha já também, legal, obrigado, Júlia. Os netos também, João Paulo da Silva Alves e Luiz Felipe Alves, que estão por aqui. Ah, obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado pela presença de vocês. Judite Góes, dona Judite. Obrigado pela presença, dona Judite. Presidente da Irmandade de São Benito, de Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, o Carlos Eduardo, a esposa, e a Raquel Bispo, onde que eles estão? Obrigado pela presença, gente. Sejam bem-vindos aqui, viu? Dica Martim, vice-presidente da Uninegro. Cadê a Dica? Ela está sempre aqui conosco, agora batalhando pela renovação do nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Está sempre atuando aqui na Câmara também. E a Mila de Paula, que eu tive a grata oportunidade de encontrá-la no período de campanha, estou com umas ideias, e eu continuo me colocando à disposição. Mila, venha uma hora bater um papo com nós para a gente fazer umas reflexões. Obrigado pelo seu discurso, pelas suas colocações, bem importantes, importantes para esse contexto. Você é representante do Núcleo Feminino do Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, a Rogéria Pregnolato. A Rogéria está aí? Minha amiga das redes sociais. Obrigado, Rogéria, pela presença, querida. Sempre a vez é a Rogéria virtualmente. Virtualmente. Obrigado, viu, pela presença. E a Tereza Timóteo. Obrigado, Tereza, pela presença, querida. Joelson e Ana Marguerita, filhos de Nora, é isso mesmo? Gente, a todos vocês, é claro que eu devo ter deixado de citar, aqui estou falando, citei nominalmente algumas figuras e algumas autoridades, mas, para mim, todos vocês são uma única família, que é a família dessa matriarca que está aqui diante de nós, seu Hélio, companheiro da dona Beni, de 27 anos, já segurando ali o reggae, porque, viu, sem uma companhia fica difícil, não é, dona Beni? Ele é ou não é seu Hélio? Então, é importante. Parabéns, viu, senhor Hélio? Parabéns, viu? Deus abençoe por todo outro. Tenho certeza que o senhor tem dado uma conversão grande nessa caminhada dela também. Então, se sintam todos abraçados, acarinhados, homenageados, na figura da nossa matriarca, professora dona Beni. Deus abençoe abundantemente a vida da senhora e de todos os seus, viu? E parabéns por essa história da senhora e que a senhora ainda continua tecendo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de encerrar, na verdade, queria agradecer a minha equipe de trabalho, meus assessores, a equipe de TV, toda a pessoa da sustentação, aqui funcionários da Câmara, que sempre nos ajudam. Paulinho, todo o pessoal. Eu vou citar, você não tem medo de falhar. Obrigado pela presença de todos, pelo apoio de vocês. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado.